Você me deixou e achou que eu ia chorar Mas vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Eu vou comemorar e tô indo lá pro bar Eu vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Meus amigos vêm me consolar Mas o que eu preciso é bebê mora Agora pode me arrastar lá pro bar Vamos lá, bebê mora Você me deixou e achou que eu ia chorar Mas vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Eu vou comemorar e tô indo lá pro bar Eu vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Você me deixou e achou que eu ia chorar Mas vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Eu vou comemorar e tô indo lá pro bar Eu vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Você me deixou e achou que eu ia chorar Mas vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Eu vou comemorar e tô indo lá pro bar Eu vou bebê mora, bebê mora, bebê mora Eu vou bebê mora, bebê mora Você me deixou e achou que eu ia chorar Eu vou bebê mora, bebê mora